A paz do Senhor, meus queridos, vamos fazer mais um vídeo de louvor em japonês. E dessa vez é o hino Tokomi em japonês. Ele tem tocado em muita gente, temos louvado o Senhor em algumas igrejas e Deus tem abençoado de uma maneira muito especial. Por isso eu peço que vocês compartilhem, compartilhem esse vídeo e vamos ganhar outros japoneses para Cristo. E você pode fazer diferença compartilhando. Apenas compartilhando, você poderá fazer diferença a outras pessoas que poderão assistir e receber Cristo como seu Salvador. Porque nós temos Deus que toca, Deus que move os nossos corações. Ele vai tocar na sua vida hoje para realizar muitas coisas. Ele faz diferença quando toca em nós, amém? Ele vai tocar na tua vida agora e vamos ver Deus operando na tua vida. Aleluia! E de outras pessoas que estiverem assistindo esse vídeo. Amém? Deus abençoe e vamos louvar o Senhor. Vamos louvar esse Deus maravilhoso. Aleluia! Deus abençoe e vamos louvar o Senhor. Deus abençoe e vamos lá. Deus abençoe e vamos louvar o Senhor. 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 Deus abençoe e vamos louvar o Senhor.